NINHO C10 NINHO C10 Tenho pena de você NINHO C10 Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Vem agradecendo que subi da contramão Caninata Vem com a Caninata e o forrózão das antigas Repressão Quero que você sinta saudade Quero que você venha sofrer Para comprovar minha verdade Quando eu dizia que gostava de você E cansei de gritar e de chorar Que você me desse seu amor Pois o nosso tempo foi passando Entre nós dois só restou ódio e rancor Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Por favor, por favor Seja lá o que Deus quiser Eu só quero é teu amor Não dá para esperar Estou louca por você Eu só quero te amar Meu amor é pra valer Se você me aceitar Se você me aceitar Uma coisa eu vou dizer Eu vou sempre te amar Nunca mais vou te esquecer Vem, meu mar Eu já tô indo, amor Vem, meu mar Eu já tô indo, amor Vem, meu mar Eu já tô indo, amor Vem, meu mar Eu já tô Já me joinou Cadê a dose? Vem, bebê O bolinho já tá esfumando Eu sou tudo Ou é que só vive a mim olhar Eu aqui de pé Sem coragem de falar Será que você me quer? Siga logo, por favor Seja lá o que Deus quiser Eu só quero é teu amor Não dá para esperar Estou louca por você Eu só quero te amar Meu amor é pra valer Se você me aceitar, uma coisa eu vou dizer Eu vou sempre te amar, nunca mais te esquecer Vem me amar, eu já tô indo amor Vem me amar, eu já tô indo amor Vem me amar, eu já tô indo amor Vem me amar, eu já vou Vem me amar, eu já tô indo amor Quando eu chego, você vem me encontrar Me aperta e me chama pra dançar Quando eu chego, você vem me encontrar Me aperta e me chama pra dançar Vou abraçando você, vejo teu jeito de olhar Dou mais um passo à frente, pra nós dois se agarrar Vou abraçando você, vejo teu jeito de olhar Dou mais um passo à frente, pra nós dois se agarrar Quando eu chego, quando eu chego, você vem me encontrar Me aperta e me chama pra dançar Quando eu chego, você vem me encontrar Me aperta e me chama pra dançar Me aperta e me chama pra dançar Vou abraçando você, vejo teu jeito de olhar Dou mais um passo à frente, pra nós dois se agarrar Vou abraçando você, vejo teu jeito de olhar Dou mais um passo à frente, pra nós dois se agarrar Dou mais um passo à frente, pra nós dois se agarrar Dou mais um passo à frente, me amar Dou mais um passo à frente, me amar Se quiser ir, pode ir Agora deixa a minha pita paga, viu? Que eu vou me acabar Banda O museu das antigas O som acima do normal E o CTS Vai, vai mesmo, pode ir Já sei o que eu sofri Sem ter o seu amor Me entreguei de corpo e alma Você tirou minha calma Me fazendo sofrer Vai, vai mesmo, pode ir Já sei o que eu sofri Sem ter o seu amor Me entreguei de corpo e alma Você tirou minha calma Me fazendo sofrer Vai, vai, vai Vai mesmo, pode ir A vida é um pé de ganha Você ganhou de mim Vai, vai, vai Vai mesmo, pode ir A vida é um pé de ganha Você ganhou de mim Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Maior da cordeira O seu poder mais grandeiro do Brasil Acreditei no seu amor Você me magoou Feriu meu coração Doce paixão, desilusão O sonho terminou Você me enganou Vai, vai, vai Vai mesmo, pode ir A vida é um pé de ganha Você ganhou de mim Vai, vai, vai Vai mesmo, pode ir A vida é um pé de ganha Você ganhou de mim A vida é um pé de ganha Você ganhou de mim Simbora com a razão Doutora do tempo Eu me lembro de você De noite sem parar É uma dor no coração Que eu não posso controlar Sem você não há prazer Eu nem posso respirar Você é minha paixão Meu céu, meu mar Vem, 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 vem Volta pro seu lugar Vem, 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 vem Saudade quer me matar Vem, 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 vem Volta pro seu lugar Vem, 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 vem Saudade quer me matar Eu me lembro de você De noite sem parar É uma dor no coração É uma dor no coração É uma dor no coração Que eu não posso controlar Sem você não há prazer E nem posso respirar Você é minha paixão Meu céu, meu mar Vem, 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 vem Volta pro seu lugar Vem, 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 vem Saudade quer me matar Vem, 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 vem Volta pro seu lugar Vim, 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 saudade quer me matar Eu me lembro de você, de noite sem parar É uma dor no coração, que eu não posso controlar Sem você não há prazer, eu nem posso respirar Você é minha paixão, meu céu, meu mar Vem, 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 volta pro seu lugar Vem, 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 saudade quer me matar Vem, 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 volta pro seu lugar Vem, 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 saudade quer me matar Eu me lembro de você, de noite sem parar É uma dor no coração, que eu não posso controlar Sem você não há prazer, eu nem posso respirar Você é minha paixão, meu céu, meu mar Vem, 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 volta pro seu lugar Vem, 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 saudade quer me matar Vem, 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 volta pro seu lugar Vem, 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 saudade quer me matar Banda Rosão das antigas O som acima do normal Minha PC Minha UC10 Oh, oh, iê, iê Sem você não viverei Volte logo, eu não suporto Essa distância de você Oh, oh, iei, iei Sem você não viverei Todo o amor desse mundo Pra você eu entendi Por isso peço que escreva Uma carta, por favor Meu coração está pedindo Volte logo, meu amor Oh, oh, iei, iei Sem você não viverei Todo o amor desse mundo Pra você eu entendi Por isso peço que escrevas Uma carta, por favor Meu coração está pedindo Volte logo, meu amor Oh, oh, iei, iei Sem você não viverei Todo o amor desse mundo Pra você eu entregui Só pra você eu entregui Só pra você eu entregui Sempre te amarei Vou te pedir Sempre te amarei Só pra você eu amarei Ah, uh, uh, uuuh Sempre te amarei Todo o amor desse mundo Pra você eu entregui E aí, uh, uuuh E aí, uh, uuuh E aí, uh, uuuh Veja pra você eu entregui Veja pra você eu entregui Veja pra quem dá seu coração 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 Carota Não seja louca, não Não seja louca, não Veja pra quem dá seu coração Só pra você eu entregui Só pra você eu entregui Só pra você eu entregui Roger Santos Vem se bora cantar junto com a gente Borração das antigas Borração das antigas E Roger Santos Tamo junto, meu brother Sucesso, Borração das antigas Alô, garotinha Vem comigo, vem Vem, meu sedentos Garota Não seja louca, não Veja pra quem dá seu coração Garota Não seja louca, não Veja pra quem dá seu coração Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com esse corpo de mulher Por acaso se me escolher Eu prometo te fazer Tudo que você quiser Meu bem Garota Não seja louca, não Veja pra quem dá seu coração Garota Não seja louca, não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Beija pra quem dá seu coração Banda, forrozão das antigas O som acima do normal Pistoleiro do amor Que prazer, cantar com os amigos da banda Forrozão das antigas Ninho C10 Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, baleando a dor Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, baleando a dor Eu não tenho medo de nada Desafio a solidão Os pinhos da estrada Não arranham meu coração Tô andando sem destino Em qualquer lugar que eu vá Sempre estarei sorrindo Muita amor tenho pra dar Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, baleando a dor Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, baleando a dor Eu não tenho medo de nada Desafio a solidão Os pinhos da estrada Não arranham meu coração Tô andando sem destino Pra qualquer lugar que eu vá Sempre estarei sorrindo Sempre estarei sorrindo Muita amor tenho pra dar E a forroção das antigas Tinha o imenso prazer de receber José Orlando, o pistoleiro do amor Forroção das antigas Valeu galera, estamos juntos Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, baleando a dor Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, baleando a dor Eu não tenho medo de nada Desafio a solidão Os espinhos da estrada Não arranham meu coração Vou andando sem destino Em qualquer lugar que eu vá Sempre estarei sorrindo Muita amor tenho pra dar Ah, 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 ah Uou Banda Rosão das antigas Um som acima do normal Minho C10 Sem carinho e sem amor Eu não consigo mais ficar Vem correndo, por favor Se não, meu pezinho, eu vou chorar Volte, meu bem 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 Quero mais amor Quero mais amor Aquele que você me deu Foi tão pouco que acabou Quero mais amor Quero mais amor Aquele que você me deu Foi tão pouco que acabou Como eu preciso, menina Ganhar teu amor Eu quero de qualquer maneira Sentir teu sabor Venha depressa Brotinho pra perto de mim Não seja meu peitão Malvada e não faz assim Comigo não Dói, dói, dói Dói, dói, dói O meu coração dói por você Dói, 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 dói Dói, dói, dói O meu coração dói por você Corrazão das antigas Oh, show! Minhos CDs Sara Sara Oh, Sara Nada me fará eu te deixar Sara Oh, Sara Porque a vida sem você não dá Sara Oh, Sara Nada me fará eu te deixar Sara Oh, Sara Porque a vida sem você não dá Forrazão das antigas Eita, saudade Veia, boa! Porque você me chama de ladrão Só porque roubei seu coração Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Porque não manda logo me prender Numa calhola bem pertinho de você Aí pode fazer o que bem quer Pancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Aí pode fazer o que bem quer Pancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Me deu uma surra Uma surra de amor Me deu uma surra, uma surra de amor Me deu uma surra, uma surra de amor Me deu uma surra, uma surra de amor Banda, corrosentas antigas O som acima do normal Ela é americana, da América do Sul Ela é americana, da América do Sul Eu amo uma americana Ela é bacana, é linda pra chuchu Diz aí, Cartiló! Quando eu estou na pior, ela está na melhor Ela me dá tudo Com ela não tem cara feia Tudo é limpeza, tudo está legal Com ela não tem dedo Nada de puro, ela é genial Gosta de uma maluquice Mas de caretice, ela tem ovo Eu gosto da americana Não me fale dela, eu te peço por favor Tô gamado nela Vou me casar com ela Não tem deduração Vou fazer com ela Uma transação Vou me casar com ela Vou me casar com ela Não tem deduração Vou fazer com ela Uma transação Tô gamado nela Vou me casar com ela Não tem deduração Não tem deduração Não tem deduração Vou fazer com ela Uma transação Tô gamado nela Vou me casar com ela Não tem deduração Vou fazer com ela Uma transação Minha ou C10 Menina da pele de avelã Seu corpo é macio Seu corpo é macio igual maçã Seus olhos são azuis da cor do céu Seu beijo tem o sabor de mel Menina da pele de avelã Seu corpo é macio igual maçã 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 Fico sozinho e sem carinho em busca do amor Eu quero, quero todo teu calor Tô apaixonado como fero estou Fico sozinho e sem carinho em busca do amor Fico sozinho e sem carinho em busca do amor Banda, o Toto com o Rosão das Antigas O som acima do normal Menina da pele de avelã Seu corpo é macio igual maçã Seus olhos são azuis da cor do céu Seu beijo tem o sabor de mel Menina da pele de avelã Seu corpo é macio igual maçã Seus olhos são azuis da cor do céu Seu beijo tem o sabor de mel Eu quero, eu quero todo teu calor Tô apaixonado como fero estou Fico sozinho e sem carinho em busca do amor Eita que saudade velha boa Porração das Antigas e Borba de Paula Oh, tamo juntos Vamos cantar a Borba de Paula Olha o balanço, hein? Banda, o Rosão das Antigas O som acima do normal Eu danço forró, lambada, reggae, baião Não importa o ritmo, arrasco o pé no chão Esqueço a tristeza e mando tudo pra lá A festa é embala, eu quero é mais balançar Estou no amor, eu vou botar pra quebrar Troco a corda toda pra lá Tentei a sua mão Princesa, vem dançar Não quero ver tristeza Vamos balançar Meu bem, a noite é nossa Até o som raiar Oh, 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 tô doidão Tô que tô no meio do salão Oh, 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 tô doidão Tô que tô no meio do salão É um prazer pra banda Porração das Antigas Dividir essa canção Com o ícone que começou toda essa história Borba de Paula Eita, que saudade velha boa Porração das Antigas e Borba de Paula Oh, oh, oh Porração das Antigas Tamo juntos Simbora, vem comigo Ninho C10 Eu faço forró, lambada, reggae, baião Não importa o ritmo, arrasto o pé no chão Esqueço a tristeza e mando tudo pra lá A festa é embalo, eu quero é mais balançar Estou numa boa e vou botar pra quebrar Tô de corda toda pra lá de Baguidá Me dê a sua mão Princesa, vem dançar Não quero ver tristeza Vamos balançar, vem bem a noite é nossa Até o sol raiar Oh, oh, oh Tô doidão Tô que tô no meio do salão Oh, oh, oh Tô doidão Tô que tô no meio do salão Vem balançar Vem balançar Vem balançar Por isso eu decidi Não fico mais aqui Vou procurar alguém que um dia me faça feliz O teu amor foi som e ilusão Pensava que você tivesse amor por mim Não foi assim Você só maltratou meu coração Vou embora Para nunca mais voltar Só agora Eu decidi Te abandonar Sem o teu amor Sei que vou sofrer É melhor sozinha Que juntinho de você Sem o teu amor Sei que vou sofrer É melhor sozinha Que juntinho de você É melhor sozinha Que mal acompanhada Porrosão da Santina Vamos encher e derrubar Banda Porrosão das Antigas Vamos só uma cima do normal Ninho C10 O teu amor só me fez sofrer Por isso decidi Não fico mais aqui Vou procurar alguém que um dia me faça feliz O teu amor foi só ilusão Pensava que você tivesse amor por mim Não foi assim Você só maltratou meu coração Vou embora Para nunca mais voltar Só agora Decidi Te abandonar Sem o teu amor Sem o teu amor Sei que vou sofrer Sei que vou sofrer É melhor sozinho Que juntinho de você Sem o teu amor Sei que vou sofrer É melhor sozinho Que juntinho de você Banda O Rosem das Antigas, um som acima do normal Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você? Venha logo, se não tem saudade, eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo, se não tem saudade, eu vou morrer Cheguei! Vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está atrasado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus E vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está atrasado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Vozão das Antigas Minho C10 Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você? Venha logo, se não tem saudade, eu vou morrer Vanda Vozão das Antigas O som acima do normal Vá com Deus 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 Vá com Deus